Eu para hoje vou sementar, vou meter aqui atrás, vou semear aqui um bocado atrás dela. Também está. Sardinha? Sardinha aqui atrás. Ah não. Ah não. Vai tudo. Não, não, não. Eu já passei um lugar de caralho a meter lá aqui embaixo o gajo. Não, 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 não deixaste lá que ela aqui só se ela cair. Não, não. Não, 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 não. Eu estou aqui dentro, está já acordado, está de cima do gajo. Ela pode, é que eu não era para meter aqui. Não, não, não. Não tem nada. Não, não, não está bom. Está de cima da brasa. Não, não, está bom. Isto é falta de cerveja. Este café é fantástico. O que é para aqui? 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 Olha, o que nunca vi. O que é por aqui? O que é para aqui? O que é para aqui? Os caras 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 caras. A 벌 Grazen de setembro de 315 É que vendou outra. Era melhor. Não está a falar? Não. É verdade o que está a dizer, cara? Vai f***er, f***er! Ela nunca se viu assim. Ela nunca se viu assim. Ela nunca se viu assim. Está negra já, caralho. É verdade, caralho. É por favor disso. Bota aí um cair no saco. Comendo um saco com a perna. Isto é o ano que está por aí. Isto é o ano que está por aí desaparecido. E chove agora no inverno. Não tem que contar, mãe. É uma camada de brilhacinho aqui por lá. Não tem que ver. Pau, caralho. Gosta do homem, caralho. Gosta com as travessas. Opa! Vou dar um saco no chão, caralho. Ah, não tem isso. Não, pode deixar aqui no chão, senão não vai remar. É a terrazão, caralho. Vou dar um saco. Quer um plástico para aí? Desaparece. Desaparece. Ó, caralho. Abre. A coca ou para a cima da mesa. Oi. E a pinga? O reto velho, não tem o que? Estou a ver, estou a tirar a casa. Porque é a água? Eu disse logo, vou levar o garrafão. Para que é a água? Papá! O que é isso? É para for na brasa que está empateada. Estou para ver a água? Não é da torneira. É da torneira? Não, papá. Tem que ser com água de bruto. Olha que essa água não faz. Não, papá, não faz. Não faz. Não faz. E pôres a churrasqueira, filho daquela pessoa. Não faz. 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 Essa água parece. Esta está boa. É a água virgem para os carasqueiros. Para mim é a sardinha. Para mim é a sardinha. Bem assada, bem assada, com os olhos fora. Os olhos foram. Está quase bom. Para mim está boa. Está bom, pai. Queres com a ajuda? Aqui para mim está bom. Abre aí, vou... O Fernando, segura aqui. Segura aqui porque já estão a ficar mesmo. Acho que é pouca sardinha. Olha, eu até dei a voguerra. Se você tem outra coisa? A nascer, oh caralho. que eu estou agora por baixo. É só este, está cheirinho? Não. E olha, eu que aqui está. Vamos lá. Estão agora para a foda. É, estou aqui. Eu já falamos tudo. A gente sempre fica sozinha. Eu vou pensar nas coisas. Eu vou ficar a parênteses para aqui. Oh, caralho. Caraca! Vem, viu? Vai. A mulher é que sofre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso! Olha aí cara! Olha aí! Vai, vai, vai! Opa, eu consegui que ele tem que ter pouco espaço Estou ficando no sítio Tem que ser fia, tem que ser fia Vai, vai! O que é isso? O que é isso? Não, ao contrário! Meta assim e põe para o outro lado Vai lá Ah, mas não é primeiro? É pouco ou é muito? É muito bom! Olha aqui! Olha lá! Eu estou aqui pensando em sardinha Eu nunca achei sardinha aqui em cima É sempre em baixo Mas podes querer! Não, não sei não! Já tem que ir mais grato! Não, não sei não! Já tem que ir mais grato! Está boa, não? Está boa! Está cru! Está cru! Está cru! Caralho! Eu vou buscar em sardinha Caralho! Caralho! É pesada! Caralho! 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 Espera aí! Caralho! Ah! Ah! Isto é que vem cá! Ah! Nunca mais trago sardinha! Eu é que estou a fudir! Opa! Eu venho com isso! Epa! Deixa eu apertar aqui! Foda-se! Opa! Deixa eu entrar! Oh! O que é que eu tenho? Já lá vai um mês daqui a pouco! O Antônio esteve lá na minha casa! E disse-me que me ia terminar e tal para combinarmos! Para irmos sem a outra! Não! Não foi sardinha! Eu disse! Vamos combinar! É verdade! E eu fui ao coração! Esta aqui! Comprei! 7 kg de tiras! Olha estão lá na arca! O gajo esqueceu-se! Tira! E eu estive sempre à espera que ele me ligasse! Não! Isto havia se meter um bocado de tiras! Comprei então lá na arca! 7 kg de tiras! Isto havia se meter um bocado de prata por cima! Eu vi as tiras que eram boas! Oh Julián! Mas já! Não! Se dá uma arca! Já quer ver! Comprei! Está a ser um jovem! Normalmente a limpar-te do alemínio! Faz o quê? Ah! Mas já é! Mas já é! Mas já é! Mas já é! Olha que nunca tive que estar aqui! É! Nunca tivesse nesta sardinha! É verdade! Essa não! Mas é que é verdade! Assim a mela está aqui à reforça! Mas também! Não! Não! Mas já tem comprado muita sardinha! E assava aí embaixo! Ah! É! E assava aí embaixo! Foda-se! Não consiga! Não usava assim! Da chama! Foda-se! O que você anda aqui? Não! O que você anda aqui? É! A miúda! É! Olha só! O que vocês vão ver? Opa! 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 E eu vim aqui a sala, eu vou dormir. Aqui fica a sala, eu vou dormir.